A esclerose sistêmica é uma doença autoimune rara que afeta o tecido conjuntivo do corpo, resultando em fibrose e endurecimento da pele e órgãos internos. É classificada como uma forma de esclerodermia, caracterizada por uma produção excessiva de colágeno, o que leva a alterações na pele, vasos sanguíneos, músculos e órgãos internos. Essa condição desafiadora pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, e compreender os aspectos fundamentais da esclerose sistêmica é crucial para fornecer apoio e tratamento adequado. Características da esclerose sistêmica Sintomas cutâneos Espeçamento da pele A esclerose sistêmica frequentemente se manifesta inicialmente por uma pele mais espessa, especialmente nas mãos, braços e face. Ulcerações Úlceras podem se desenvolver nas extremidades devido à diminuição do suprimento sanguíneo. Envolvimento vascular Estreitamento dos vasos sanguíneos Pode levar a problemas de circulação e Reinald Uma condição em que os dedos das mãos e dos pés ficam brancos e frios em resposta ao estresse ou ao frio. Comprometimento muscular e articular Fraqueza muscular A esclerose sistêmica pode afetar os músculos, causando fraqueza e dificuldade de movimento. Rigidez articular O endurecimento do tecido conjuntivo pode levar a rigidez nas articulações. Comprometimento de órgãos internos Pulmões Fibrose pulmonar é comum, resultando em dificuldade respiratória. Coração A fibrose cardíaca pode levar a problemas cardíacos. Trato gastrointestinal Pode causar problemas digestivos como dificuldade na deglutição. Abordagem terapêutica Tratamento sintomático Medicamentos para controle da dor e inflamação. Terapia física para manter a flexibilidade e fortalecer os músculos. Controle da doença Imunossupressores Podem ser prescritos para reduzir a atividade do sistema imunológico. Gerenciamento multidisciplinar Envolvimento de uma equipe médica diversificada, incluindo reumatologistas, pulmonologistas e fisioterapeutas. A esclerose sistêmica é uma condição desafiadora que requer uma abordagem holística para o tratamento. O apoio médico e emocional, juntamente com o tratamento adequado, são cruciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A pesquisa contínua e a conscientização são essenciais para avançar no entendimento e manejo dessa doença complexa. Ao compartilhar informações sobre a esclerose sistêmica, podemos promover a compreensão e empatia, contribuindo para uma comunidade mais solidária e informada.